Olá! Na edição desta segunda-feira do TVA Esportes, você vai conferir as gurias coloradas vencem o Cruzeiro e sobem na tabela do Brasileirão e o Grêmio perde para o Bahia fora de casa em jogo com cinco gols. Santa Maria Solders e Porto Alegre Pumpkin são os dois primeiros classificados para as semifinais do gaúcho de futebol americano. E aqui nos estúdios, uma entrevista sobre a tradicional Copa Porto Alegre de Punhambol. Bom dia! Muito bem, TVA Esportes no ar, comecinho de semana, né? E a gente começa destacando o Brasileirão Feminino. Neste final de semana, coloradas e gremistas disputaram a quinta rodada do Campeonato. Veja como foi. No sábado, o Grêmio foi até Salvador jogar contra a equipe do Bahia. Disputada no estádio de Pituassu, a partida foi eletrizante, principalmente no segundo tempo. O placar foi aberto pelas mandantes aos 18 minutos da etapa inicial. Fábio Ramos cruzou e Ellen marcou. O empate gremista veio aos 29, quando Cássia cruzou para Raquel Fernandes fazer o seu. No segundo tempo, muitas emoções. Aos 39, Taba recolocou o Bahia na frente. Sem dar oportunidade para o time da casa respirar, as tricolores empataram a partida novamente aos 40 minutos. Mas Ienia Cunha anotou o terceiro para as baianas aos 41. Final, Grêmio 2, Bahia 3. As tricolores seguem com sete pontos em décimo lugar, fora da zona de classificação. O próximo confronto será disputado em casa, diante do Santos. O jogo está marcado para o próximo sábado. Já as gurias coloradas fizeram bonito e seguem sem perder jogando dentro de casa. No brasileirão feminino, a invencibilidade chega a 20 jogos como mandante. Jogando no CT da Morada dos Quero Queros, em Alvorada, o Internacional criou muitas chances e a pressão deu certo. Aos 33 minutos, Aquino ficou com a sobra na meia-lua da grande área e fez o cruzamento. Sandoval brigou com a defesa adversária e conseguiu desviar na saída da goleira do Cruzeiro e a bola morreu no canto direito. É o primeiro gol de Sandoval vestindo a camisa colorada. E o resultado foi isso. Inter 1 a 0 sobre o Cruzeiro. Com a vitória, o Internacional, que na próxima rodada receberá o Havaí Kinderman, chega aos 10 pontos na tabela e quinto lugar. Bom, agora aqui no TV Esportes, a gente está recebendo a Isabela Luckin, atleta de punhobol da Sujipa. A gente vai falar um pouquinho sobre as quase 30 edições da Copa Porto Alegre de punhobol. Uma competição que começa aí na próxima sexta-feira, no campo de punhobol do Atlético José Antônio Dauti. Na Sujipa. Na Sujipa. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem. Bom dia. Obrigada por me receber aqui para falar um pouquinho desse esporte. Pois é, são quase 30 edições dessa competição da Copa Porto Alegre. Por que é tão tradicional? Por que Porto Alegre tem tamanha tradição? É possível explicar essa tamanha tradição num esporte que pouca gente conhece de certa maneira, né, que é o punhobol? Sim, sim. Então, na verdade, a Sujipa, por ser um clube de origem alemã, né, assim como o esporte que é o punhobol, ele, a Sujipa é um dos primeiros do Brasil que teve essa modalidade. E também a Sujipa é o clube que mais tem títulos mundiais, tanto feminino quanto masculino. Inclusive, ano passado, eu estava no time e a gente foi campeãs mundiais, jogando lá em Curitiba, mundiais de clube, né? E a Sujipa sendo o clube com mais campeonatos mundiais, sempre todos os times querem vir jogar a Copa Porto Alegre. Então, por isso que é um campeonato tão tradicional. Não, é tanto por já ter quase 30 edições, tanto por quem sediar ser o time mais vitorioso do mundo, né? Existe, não sei, talvez tu possa explicar, existe a questão, ó, do outro lado está a Sujipa, em âmbito mundial, as outras equipes, ó, do outro lado está a Sujipa, está uma equipe de tradição, a camisa pesa em momentos, digamos assim, de uma competição, uma final ou em... Não, isso com certeza, né? Como é, que nem eu disse antes, o time que mais tem mundiais, então, todos os times do mundo sempre... O time é ser batido. É, geralmente, não o time é ser batido, porque depende, claro, do momento em que está. Sim, sim. Mas sempre é um time forte, a âmbito mundial, né, que a gente diz. E também, várias pessoas de clubes da Europa têm a vontade de jogar na Sujipa, né? Por ser um time tão tradicional, um time que tem muitos mundiais, então, a gente já recebeu diversas vezes atletas de outras nacionalidades para jogar por a gente, né? Até o pessoal conhecer como é a estrutura, como funciona justamente a rotina de treinos, como foi essa busca por tantos títulos também. Exatamente, né? Outro diferencial muito grande que a Sujipa tem, na verdade, os clubes no Brasil têm, né? Comparado à Europa. Lá, eles não têm clubes, assim, que tenham uma estrutura com tudo que nem tem aqui no Brasil, a Sujipa, a União, né, também. Que tem ali, tem piscina, tem pracinha para crianças, tem churrasqueira, tem todas essas coisas juntos, né? Na Europa, eles não têm isso. Na Europa é um clube que tem só o punhobol, é um clube só de tênis, então, para eles, eles ficam encantados com essa estrutura que a gente tem aqui, sabe? E ainda assim conseguem ter uma tradição tão forte e manter a tradição forte nessa modalidade aí com o punhobol, a gente está vendo algumas imagens. Bom, a Copa Porto Alegre, então, punhobol, vai acontecer a partir da... começa na próxima sexta-feira, né? E quantos atletas são esperados para essa competição? E quantos países são esperados para essa competição? Para a gente ter uma ideia. Não, esse ano a gente vai ter o Brasil, a Argentina e a Áustria participando. E acho que a gente tem sempre perto de 300 atletas, assim, tanto dos... Esse ano a gente vai ter sub-10, inclusive, crianças abaixo de 10 anos, até a categoria máster, eu não sei se a gente vai ter, mas até adulto que não tem limite de idade, né? Então, é um campeonato com muitos jogos, muitos atletas envolvidos, muitos voluntários envolvidos para nos ajudar a realização do evento, né? Muitos pais assistindo, então, é um campeonato muito legal. A maior delegação é do Brasil, né? Sim, sim, do Brasil. E depois a Argentina, porque tem dois times, tem clubes da Argentina que vêm sempre para o nosso torneio por setor tradicional. Aqui no Brasil, quantos clubes estarão participando? Tem ideias? Assim, aproximadamente? Aproximadamente, acredito que uns 10 clubes do Brasil, isso. É, daí tem um clube da Áustria, que é um time feminino que veio, e aí tem alguns, daí os outros da Argentina, né? Os outros da Argentina, a maioria mais próximo, então o pessoal também acaba chegando aqui. Bom, como funciona no caso até mesmo, vale alguma pontuação para o ranking internacional essa competição? Quantos pontos vale? E também, assim, o pessoal tem uma ideia, tu falaste em sub-10, né? Então, são quantas categorias vão jogar ali? Então, terão crianças, adolescentes, masters, o pessoal tem uma... Na Copa Porto Alegre, a gente vai ter sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 e adulto. Então, são seis categorias. Claro que nem todos os clubes têm todas as categorias, né? Daí depende de cada clube o que ele vai participar. Feminino e masculino, em todos? Não, não. Os mais novos são, geralmente a gente faz misto, né? Ah, tá. E daí, a partir do sub-14, já tem a diferença ali de feminino e masculino. Tá. E qual que era a outra pergunta que eu tinha... A pergunta, até que idade? É, a idade, não tem um limite de idade, na verdade, né? Porque o adulto pode jogar a qualquer idade, mas geralmente até... A gente tem atletas aí com até 40 anos. Essa é a máxima de idade. Isso, seria o máximo aí para ir jogando no adulto, digamos, né? Sim, sim. E aí, depois a gente tem os campeonatos masters também, que eu não sei se a gente vai ter esse ano na Copa Porto Alegre. Mas quanto à pontuação de ranking, a Copa Porto Alegre é um dos quatro torneios no mundo que valem mais pontos para o ranking, para se classificar, para jogar o Mundial, né? É só esse, se eu não me engano, só na Sojipa, só a Copa Porto Alegre, que é a pontuação total aqui na América do Sul, os outros são todos na Europa. Na Europa. E qual é a previsão do Campeonato Mundial? Para quando? A previsão é para outubro e vai ser de novo realizado em Curitiba. Isso, e esse ano a gente vai estar com os dois times adultos participando, tanto o feminino quanto o masculino, né? A gente vai estar defendendo o nosso título. Sim. E o masculino vai estar buscando aí o décimo... Segundo título? Décimo segundo. Bom, um serviço. Pessoal, é possível o público geral acompanhar? Os ingressos já foram distribuídos? Ainda é possível comprar ingressos ou não é possível acompanhar? Também, haverá alguma transmissão, caso alguém tenha interesse? Não, a transmissão a gente vai realizar, acredito que vai ser pelo YouTube, depois a gente pode passar o link. Da Sojipa? É, o YouTube da Sojipa. Acho que a Sojipa vai disponibilizar no site deles, né? E quanto aos ingressos, os ingressos são todos gratuitos, a única exigência é entrar no site da Sojipa, realizar uma inscrição básica ali, que gera um QR Code e apresentar na hora da entrada no evento. Tá certo. Obrigado, Isabela Luquinha, atleta do Põe a Bola Sojipa. A gente está de volta aqui com o TVA Esparso, a gente teve um probleminha técnico aí, a gente pode perceber, né? Bom, mas só para finalizar, então, o pessoal tem uma ideia, é possível pegar os ingressos, tem distribuição de ingressos, o pessoal pode acompanhar a Copa Porto Alegre de Punho Bola a partir de sexta-feira. Isso, eu não sei se cortou ou não, mas os ingressos são no site da Sojipa, realizar um cadastro básico, gera um QR Code que é apresentado na entrada, para entrar no clube. Os jogos começam na sexta-feira à noite, a partir das 19 horas, geralmente, com alguns jogos, né? E aí, sábado e domingo começam a partir das 9 horas até 18 horas. Maravilha. Isabela Louquim, atleta do Punho Bola do Sujipa, falando com a gente aí sobre a Copa Porto Alegre de Punho Bola, que acontece a partir desta sexta-feira. Obrigado, Isabela. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, agora a gente vai falar sobre a Liga Nacional de Basquete, depois a derrota para o Corinthians, paulista por 82 a 78 no sábado. União Corinthians encara esta noite a líder franca a partir das 8 horas em Santa Cruz do Sul. Aliás, aí o time paulista bateu o Caxias Basquete, né? Também no sábado e manteve a visibilidade na competição. São 27 vitórias em 27 jogos até aqui. A torcida de mais de 3 mil pessoas empurrou o time, mas sabia que o adversário faria de tudo. Fora de casa, a equipe tinha a vantagem de um pontinho no placar, mas faltando segundos, sofreu a sexta e teve que engolir uma derrota por 84 a 83. No sábado, o time da casa começou bem, mas franca se impôs e venceu por 89 a 76. O líder bateu o recorde de vitórias consecutivas na história das 15 edições do NBB, tirando o recorde do Bauru Basquete da temporada 2014 e 2015. Com o resultado, o Caxias Basquete permanece em 11º com 11 vitórias e 16 derrotas, mas está com a vaga aos playoffs bem encaminhada. O próximo duelo da equipe também será em Caxias do Sul, na próxima quinta, contra a Unifacisa no ginásio do SESI. Agora, gauchão de futebol americano, já tem dois, os dois primeiros classificados para as semifinais da competição. Os Santa Maria Solders foram os primeiros a garantir a vaga. Jogando em casa, na tarde de ontem, no estádio dos Eucaliptos, atropelaram Gravataí Spartans com um placar de 74 a 0. O time utilizou muitos jogos aéreos para chegar ao score. E segundo o regulamento do torneio, o mando de campo na fase final do gauchão será concedido à equipe que menos sofreu pontos na etapa de grupos. Portanto, com a vitória, os heptacampeões estaduais garantiram o mando de campo até a grande final, caso se classifiquem. Já no outro jogo da semana 2 da competição, o Porto Alegre Pumpkins foi até Erechim enfrentar os coroados. E a equipe da capital não permitiu que os erechinenses sonhassem com uma possível primeira colocação e venceram por 35 a 3. Com isso, os abóboras também garantiram a vaga para os playoffs do gauchão de futebol americano. Os já classificados Solders e Pumpkins não têm mais compromissos pela fase de grupos. Assim, Gravataí Spartans e Canoas Bulls, pelo Grupo A, e Erechim Coroados e Carlos Barbosa Chimangos, pelo Grupo B, decidem em 16 de abril quem irá para a próxima etapa do torneio. TVA Esportes volta amanhã. Até lá! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto